Quando der, me liga pra falar da vida como você tá Hoje bateu saudade das nossas conversas e eu quis te contar O relógio não para e o tempo passa e não leva a você Toda a nossa história, todas as memórias sempre vão viver Parece pressa, eu sei, me diz quando você vem Saiba que aonde estiver, espero que esteja vim Parece pressa, eu sei, me diz quando você vem Saiba que aonde estiver, espero que esteja vim Lembrei de tanta coisa e fiquei pensando Quando vem me ver, quando vem me ver Pra gente dar risada do que nem tem graça até se esquecer Que a distância aperta, até desconcerta, faz estremecer Mas se eu sinto tanto é porque eu te amo e isso faz valer Parece pressa, eu sei, me diz quando você vem Saiba que aonde estiver, espero que esteja vim Parece pressa, eu sei, me diz quando você vem Saiba que aonde estiver, espero que esteja vim Ou, 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 ou corporate Amém.